Vou implantar um novo processo, um novo procedimento. Uso o PDCA? Claro, o PDCA nós usamos o tempo inteiro. E o PDCA você não usa só uma vez. Então, são quatro palavrinhas mágicas. Plan, do, check e action. Não esqueça mais isso. É muito fácil de lembrar e faz todo sentido na hora de planejarmos uma nova atividade ou a modificação de uma atividade que já existe na sua empresa. Então, o plan é aquela fase de planejamento. Você vai pensar o que fazer ali, como fazer. Inclusive, você precisa nortear toda a sua ação nesse momento. Você vai verificar se aquilo é viável ou não na sua empresa. Então, a fase de planejamento, a fase do plan, ela pode ser até mais longa. E aí, o do. O do é a hora de você implantar de fato. É a hora de você chamar a sua equipe, divulgar, fazer ampla comunicação daquele novo procedimento. E aí, é nessa hora que você precisa pensar o seguinte. Você vai comunicar para as pessoas o que você está fazendo e vai observar como isso vai se desenrolar na tua empresa. E aí, vai chegar a fase do check. O que seria a fase do check? É uma fase de checagem, de conferência, onde eu vou verificar se aquelas ações, aquelas atividades que eu planejei, estão dando certo no dia a dia. Inclusive, é a fase do check que vai te dar subsídios para a próxima etapa, que é a action. Que é uma etapa onde você vai fazer ajustes, modificações no que você planejou. E aí, você pode rodar o PDCA de novo, porque ele é na forma de um círculo. A gente segue o quê? Uma lógica cronológica de acordo com o sentido horário do relógio. Então, as setas nunca param de girar. Eu posso entrar na fase de plan, do, check e action várias vezes. E é importante usar essa ferramenta justamente para você ter gestão de em qual etapa o teu processo está, se está dando certo. Muitas vezes, a gente chega com a equipe na fase do action e a gente descobre que planejou uma coisa que não é tão factível quanto nós imaginávamos. E aí, você precisa ter flexibilidade e mudar ou fazer ajustes para que a sua ação dê certo.